Osasco, dia 13 de dezembro de 2014. Plantio de mudas, as margens do Rio de Janeiro. As mudas que estão sendo plantadas são mudas que fazem parte da nossa flora aqui, do nosso país. O intuito do trabalho é complementar a vegetação às margens do Rio de Janeiro para proporcionar o aumento da biodiversidade e para manutenção ecológica às margens do rio. Esse rio está em uma campanha de despolição nas suas águas. A gente observa que as margens do Rio de Janeiro, aqui na jurisdição de Osasco, aumentam o significativo de espécimes de árvores. Ainda existe grande quantidade de espécimes conhecidas como mamona. A gente quer aumentar a quantidade de espécimes de árvores frutíferas que sirvam de alimentação para a fauna. Aqui que já foi observado, às margens do Rio de Janeiro, interação ecológica de vários espécimes de pássaros silvestres. Observou-se também aves de rapina, répteis, tais como peru, calango, mamíferos de pequeno pote, tais como preas, médio pote, médio e grande pote, tais como a capivara, corujas, árvores de rapina, predadoras, corujas, gaviões, falcões, dentre vários outros aí. O trabalho é voluntário, ele não tem nenhum caráter político, o caráter é socioambiental, para trazer melhoria e qualidade de vida para a população. Como já foi comprovado cientificamente, que o meio ambiente ecologicamente equilibrado irá proporcionar em bem-estar, estará ligado diretamente à melhoria das condições de saúde da população humana. Então, fica aí como arquivo nessa data, dia 13 de dezembro de 2014, plantio de mudas, as margens do Rio de Janeiro, Júlição de Osasco, parte 2. Arquivo. 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 Obrigado.